Salve meus leões, salve meus leões, Flávio na área, vídeo novo aqui para o canal da Casa de Notebook e olha só, vou falar de um notebook que tem um problema muito comum recorrente aí, se você tiver tendo esse tipo de problema, aqui nós resolvemos ele para você, tá? O que que acontece? Eu vou falar especificamente hoje um notebook que é o Lenovo, tá? Que é da série, que é já a série 3, vou até mostrar aqui para vocês aqui agora, que é o IdeaPad 3, especificamente esse modelo aqui, ó, se você tem dele aí que é o 15-ITL6, esse modelo, ele dá um problema, quanto você tem problema no sistema operacional, ele reconhece o SSD, no caso o M2, o NVMe, vou até mostrar aqui para vocês, na BIOS, tá? Ó, tá reconhecendo o NVMe, coloca aqui a descrição aqui do NVMe, porém, quanto vai fazer, se vai fazer a instalação do sistema, ele simplesmente bloqueia, ele não mostra que o HD está sendo reconhecido, e isso não é um problema de driver, tá? É uma configuração que nós aqui, nós sabemos resolver esse tipo de problema, então se você tem um notebook desse, o seu M2 está reconhecendo lá, ou matou seu sistema operacional, você não está conseguindo entrar e localizar, a gente faz a correção desse tipo de problema, o que que acontece? A Lenovo, ela é como se fosse um bloqueio de segurança dela, tanto a Lenovo como a Dell, eles estão indo para um caminho onde que eles estão abrindo, né, suporte para, como se fosse fazer igual a Apple, fazer o iCloud, que é para você salvar seus arquivos, Ah, perdi meu notebook, como que eu faço para recuperar minhas coisas agora? Então a ideia deles é fazer um iCloud, só que para a sua marca em específico, a Dell para a Dell, a Lenovo para a Lenovo, e esse problema, né, é um bloqueio, então tem que destravar essa situação, essa situação, para que você possa fazer a instalação do sistema, então se você tem um Lenovo desse, não está conseguindo instalar, apesar de você ter o M2, pode entrar em contato aqui, né, com a casa de notebook, que a gente resolve isso para você, lembrando que os nossos contatos estão aí na descrição do vídeo, fechou meus leões, meus leões, tamo junto, até depois do fim.